Em solenidade simples, mas carregada de emoção, que ocorreu no gabinete do presidente da Câmara de Auxuda, tomou posse na quinta-feira, 1º de outubro, o ex-secretário de administração, Ruyter Gomes. Ele assume no lugar de Silmar Moreira, que já tomou posse na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Ruyter Gomes fez um balanço da sua gestão como secretário de administração e fala dos planos futuros. Nesses quase três anos que nós estivemos à frente, juntamente com o prefeito Ivaldo da Prefeitura Municipal de Jaraguá, nós nos intentamos em servir a população, em dar a nossa prestação de serviço à comunidade. Por isso a nossa sensação é muito boa, porque o que estava no nosso alcance, nós fizemos. E dentre várias e inúmeras ações que nós enfrentamos e dialogamos com a comunidade, eu destaco uma para representá-las neste momento que nós estamos aqui, que é a adesão do convênio com o impasgo, que foi algo memorável para o governo do prefeito Ivaldo e da Divina. Os servidores estão aí alegres com esta, que eu separo ela para representar as diversas e inúmeras ações que nós lideramos. E hoje nós estamos aqui com muita alegria. Eu estava falando no meu discurso, a sensatez é necessária, a racionalidade. Tudo pode ser explanado, tudo pode ser discutido. E nós não temos que, muitas vezes, desistirmos da luta, mas sim enfrentá-las. Enfrentá-las com criatividade, com dinamismo e com estratégia. E é isso que nós temos que fazer aqui na Câmara também, nessa consonância com o poder executivo. E é isso que nós temos que fazer aqui na Câmara também.